Olá! Seja muito bem-vindo ao canal WCPJ Informática. E no vídeo de hoje você vai ver que muitas vezes você comprar um computador barato, acaba saindo caro. Sempre tem aquele negócio que acontece com o cliente assim, ele vai lá e compra um computador barato, não dura uma semana o computador. Mas por que isso acontece? Eu te explico muito bem, porque você não está preocupado com o melhor custo-benefício para você. Você está preocupado em comprar um computador. E o vendedor está preocupado em vender. Então vai dar tudo errado. A probabilidade de se dar errado é muito grande. O que acontece? Quando o cara vai chegar lá para comprar um computador, o vendedor quer vender. Ele não está nem preocupado, ele nem pergunta assim, cliente, você vai usar esse computador para qual finalidade? Acesso à internet? Trabalho de escritório? Para jogo? Se o vendedor fizesse essa pergunta para o cliente, não acontecia esse tipo de erro, entendeu? Esse que é o negócio. Eu peguei uma máquina do cliente, o vendedor falou assim, Ah, está na promoção e tal, é uma máquina boa e não sei o que e tal. Ela falou assim, vai me atender? Eu só trabalho com escritório. Não, funciona, só para levar que funciona, beleza. É, realmente funciona. Mas eu vou te falar a verdade, a máquina, a máquina não tinha nem cooler. Como um computador em Giparaná não tem nem cooler. Aqui em Giparaná é um forno, um forno. Nossa, é insuportável o calor aqui, cara. Para ganhar a Giparaná é só porto velho, eu acho. É muito quente. Ainda mais agora que não está chovendo, imagina a situação. A máquina não tinha cooler. Estava quase pegando fogo o processador. Nossa, é um processadorzinho simples, que eu acho que até um tablet tinha mais processador que aquela máquina. Ela tinha memória, 4 GB de memória. Inclusive a placa-mãe era bem pequenininha, parecia uma placa-mãe de notebook. Eu vou colocar um vídeo para vocês acompanharem como é que foi feito o negócio aqui. Quer ver? Esse cooler foi o que eu coloquei. Foi colocado junto com o dissipador de calor, para refrigerar o processador. Atrás você pode ver a memória, ficou bem refrigerada agora a máquina. Coloquei um cooler na frente também, que estava ruim, não tem espaço. O gabinete é muito apertado. Coloquei, ajustei, troquei, passa a térmica, deixei a máquina reformada. E muitas vezes você tem que tomar cuidado com isso. Realmente a máquina barata que você está comprando é o melhor custo-benefício? Tem que se fazer essa pergunta. E não vai na onda só do vendedor, pesquise antes. Se não tem certeza, ligue para qualquer técnico, ligue para mim. Eu vou indicar a melhor máquina para você. Tanto que as máquinas, você tem uma ideia, um exemplo que eu vou te dar agora na prática. Os equipamentos dos clientes que eles me ligam e falam Ah, eu trabalho para o escritório e tal, eu acesso a internet, eu vejo vídeo, ouço música e tudo mais. Eu recomendo que o cara compre um i3 com 4GB para cima. Entendeu? Por que disso? Porque o cara não vai fazer só isso. Ele vai ligar um torrent, ao mesmo tempo que toca uma música, ao mesmo tempo que abre um monte de aba no navegador. Aí ele instala um programa da receita, aí ele instala um monte de coisa e enche o computador de arquivo. Não vai dar conta se recomendar uma máquina mais simples para ele. Por isso é bom de 1 i3, 4GB de RAM para cima. Para o cliente não passar raio. Para quando ele não abrir um monte de aba, o cliente não travar tudo. E essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Tudo demais. Se inscreva no canal. Dá aquela compartilhada, aquele like. E não esqueça de passar no canal os nossos parceiros que estão embaixo aí, na descrição. E a gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí Tchau!